Quando a saudade invade o corpo O coração, não tenho medo de chorar Mas não desisto da vida que vem O que passou não vai voltar Não vou deixar meu coração Entristecer quem já sofreu por mim E vai me amar Sem exigir Que eu desista de sonhar Por isso venho declarar, Senhor Como é eterno teu amor Também será eterno meu amor por ti Todos os dias que eu vivei E vai me amar E vai me amar E vai me amar E vai me amar Não vou deixar meu coração Entristecer quem já sofreu por mim E vai me amar E vai me amar E vai me amar Como é eterno teu amor Também será eterno meu amor por ti Todos os dias que eu viveu Todos os dias que eu viveu Então será eterno meu amor por ti Todos os dias que eu viveu Salmo 16 Salmo 16, versículo 11 Na presença do Senhor A abundância de alegria Se você sente alegria Se você sente alegria na presença dele Glorifique o nome dele agora Eu posso ver o teu trono De majestade e poder Posso sentir tua glória É impossível É impossível não me envolver Ouço a alegria dos anjos Que podem te aturar Podendo ver tua face Ouvindo a voz do Senhor Neste alta Portais da terra Abre-se já O rei da glória chegou Trouxe alegria A esse lugar Que do seu trono Ele já se acertou Ele é vencedor Ele é o El Shaddai Motivo do meu louvor Ele é a minha alegria Oh 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 Alegria És eterno e majestoso És eterno e majestoso De justiça De justiça e de temor Me permita entrar na sala Onde o teu trono está Eu te trouxe ações de graças Vem aqui Tua glória enche a terra, e justiça é de terror. Nos permita entrar na sala, onde o Teu trono está. Tua igreja e os meus anjos, querem Te entronizar. Para, 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 para de entronizar. Para, para, para de entronizar. Tua igreja e os meus anjos, querem Te entronizar. Todas as nações, clamando o nome e a ver. Mas Ele te escolheu e te deu, Davi. Para, para te ensinar, vencer batalhas pela fé. Se pudesses ver, no alto de Golã, a tristeza no olhar de Josué. Que te fez pisar, onde agora estás. Mas perdeste a Tua fé e a Tua paz. Volta, Israel, ao primeiro amor. Clama, Israel, clama ao Teu Senhor. Que jamais te entregou, nas mãos de quem te desonrou. Não existe outro Deus, como Deus de Israel. Se clamares pela paz. Se clamares pela paz, pelo mil te vingará. Se clamares pela paz. Se clamares pela paz. Volta, Israel, ao primeiro amor Clama, Israel, clama ao teu Senhor Que jamais te entregou nas mãos de quem te desumrou Não existe outro Deus Como Deus de Israel Se clamares pela paz Pelo mim te vingarás Pelo mim te vingarás Pelo mim te vingarás Está perto o dia de grande agonia O juízo perto está Ouço sons de guerra Vem de toda a terra Ouço gritos pelo ar O Senhor avisa Que procura ainda Encontrar quem possa salvar Mas com a maldade A longanimidade Também tem a hora de acabar Quem quiser Viver Quem quiser Vencer O Senhor Avisa Que o juízo perto está Para quem já sofreu demais Esse é o tempo de aproveitar Quem na guerra se ali está Vencerá A guerra vencerá O exército de Deus triunfará Vencerá A guerra vencerá O exército de Deus triunfará Quem quiser Quem quiser Viver Quem quiser Viver Vencer O Senhor Avisa Que o juízo perto está Para quem já sofreu demais Esse é o tempo de aproveitar Quem na guerra se ali está Vencerá 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 A guerra vencerá Pois o exército de Deus triunfará Vencerá A guerra vencerá Pois o exército de Deus triunfará Quem quiser Viver Quem quiser Vencer O Senhor Avisa O juízo perto está Que o juízo perto está Viver Quem quiser Vencer O Senhor Avisa Que o juízo perto está Quem quiser Viver Quem quiser Vencer, Senhor, avisa que o juízo perto está É, não dá pra disfarçar, é claro em meu olhar Estou ferido e vim aqui É, pensar que eu te deixei, como eu me enganei Agora eu sei É, eu vim aqui chorar, talvez desabafar Mas uma chance eu vim buscar Eu me arrependo por não tentar Me dar a chance de te deixar conversar comigo Nunca mais te deixarei, meu mestre O Senhor jamais de mim se esquece É, errei quando escolhi Andar sem segurar em Tuas mãos, Senhor Nunca mais te deixarei, meu mestre O Senhor jamais de mim se esquece Sei que posso esperar Benignidade do Teu coração, Senhor Jesus Nunca mais te deixarei, meu mestre Nunca mais te deixarei, meu mestre Nunca mais te deixarei, meu mestre O Senhor jamais de mim se esquece O Senhor jamais de mim se esquece O Senhor jamais de mim se esquece Sei que posso esperar Benignidade do Teu coração, Senhor O Senhor jamais de mim se esquece Ele recebia no céu Toda glória, honra e louvor Já estava acima do sol Antes do sol existir Nunca precisou guerrear Nem ser crido apenas por fé Ele era visto e amado Por muitos anjos no céu Então me olhou Me viu sozinho e lutando com o mal Viu minha vida chegando ao final E resolveu entrar em guerra por mim Ele desceu Trouxe um exército de anjos do céu Trocou seu trono pela minha cruz Meus inimigos lançou por terra Quando inimigos celebrava o meu fim Jesus desceu a guerra por mim Então me olhou Me viu sozinho e lutando com o meu fim Viu minha vida chegando ao final E resolveu entrar em guerra por mim E resolveu entrar em guerra por mim Ele desceu Ele desceu Trouxe um exército de anjos do céu Trouxe um exército de anjos do céu Trouxe seu trono pela minha cruz Meus inimigos Meus inimigos lançou por terra Quando inimigos celebrava o meu fim Jesus desceu a guerra por mim Ele desceu Ele desceu Ele desceu Devolando A Grave-se É a própria Eu vou te levar A merda Eu vou te levar Ela meอก Eu vou te levar E eu vou te levar A merda Eu vou te levar Depois de tanto tempo andando juntos Hoje eu voltei me sentindo tão só Noite escura, sinto frio Onde estás? Quanto mais ando, mais cresce a distância Como escadas que nunca tem fim Sinto falta do teu ombro Onde estás? Onde estás? Me arrependo do que pensei Me envergonho do que falei Eu não vou deixar o meu orgulho nos afastar outra vez Eu não quero continuar Vou parar para te esperar Te pedir pra me perdoar Eu não quero viver sem ti Tua fidelidade é para sempre Espírito Santo Eu não vou viver sem ti Espírito Santo Eu não posso mais viver sem teu amor Espírito Santo Tua fidelidade é para sempre Tua fidelidade é para sempre É o que eu preciso ter Me arrependo do que pensei Me arrependo do que pensei Me envergonho do que falei Eu não vou deixar o meu orgulho Eu não vou deixar o meu orgulho nos afastar outra vez Eu não quero continuar Eu não quero continuar Vou parar para te esperar Espírito Santo Eu não quero viver sem teu amor Espírito Santo Fidelidade é para sempre Espírito Santo Eu não quero viver sem ti Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Se eu me calar quando escutar Alguém que quer me acusar É porque sei que o tempo traz Toda a verdade para luz Palavras podem me trair E condenar minha razão Mas o silêncio e mansidão Não vão trair meu coração Para não ter que me arrepender do que eu falar Vou esperar que você leia e ouça O som do meu olhar E quando o tempo revelar Toda a verdade que escondeu Vou estar esperando pra te abraçar E quando o tempo revelar Toda a verdade que escondeu Vou estar esperando pra te abraçar Para não ter que me arrepender do que eu falar Vou esperar que você leia e ouça O som do meu olhar E quando o tempo revelar Toda a verdade que escondeu Vou estar esperando pra te abraçar E quando o tempo revelar Toda a verdade que escondeu Vou estar esperando pra te abraçar Cria em mim um coração Puro e com sede de te agradar Renova em mim um espírito Que seja reto Para te alegrar Quando vier o tentador Para quebrar nossa comunhão Com o espírito reto Com o espírito reto Me dominarei Eu tenho todos os dias Chances de te alegrar Quando vem sobre mim Palavras pra me afrontar Já entendi que são provas Já entendi que são provas Chances de te revelar quem eu sou Fico em silêncio Fico em silêncio Preciso me dominar Cria em silêncio Cria em silêncio Cria em mim um coração Puro e com sede de te agradar Renata Renova em mim um espírito Que seja reto E seja reto Para te alegrar E quando vier o tentador Para quebrar nossa comunhão Com o Espírito reto me dominarei Eu preciso dominar meu coração Eu preciso dominar meu coração Para não ter que me arrepender do que eu falar Preciso dominar meu coração Eu preciso dominar meu coração Eu preciso dominar meu coração Para não ter que me arrepender do que eu falar Preciso dominar meu coração Preciso dominar meu coração Behold Israel Behold Israel Mountains of Goliath Tears of sadness in the eyes of Joshua For He made you tread For He never led you to fall In hands of whom for Jew There is no other God As the God of Israel If you cry out for peace Eu preciso dominar meu coração 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 For He never led you to fall In hands of whom for Jew There is no other God As the God of Israel As the God of Israel If you cry out for peace Eu preciso dominar meu coração Your reivindersly Amém 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 Amém. 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 Amém.